Música Boa noite, nosso convidado de hoje é engenheiro agrônomo, membro do grupo de estudos em agrodiversidade e coordenador do grupo de trabalho agrotóxico e transgênicos da Associação Brasileira de Agroecologia. Representou o Ministério do Desenvolvimento Agrário na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, responsável pela aprovação de transgênicos do Brasil. Para falar sobre agrotóxicos transgênicos e lei de biossegurança, o Frente a Frente recebe Leonardo Melgarejo. Para entrevistá-lo estão conosco Bruna Karpinski, repórter da Editoria Rural do Correio do Povo, Lara Eli, repórter do jornal Zero Hora e Naira Uffmeister, editora do jornal Já. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. O Frente a Frente vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 da noite, pela TVE, pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reapresentação nas quintas-feiras, à meia-noite e meia. E você pode compartilhar, curtir ou sugerir assuntos para o programa através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente. Melgarejo, boa noite, obrigado pela presença aqui no programa. Bom, essa questão dos transgênicos, ela já deu muito pano para a manga, muitas discussões, desde a época da liberação da soja, da RR, né? E hoje a polêmica se dá em torno da liberação do cultivo de eucaliptos transgênicos, né? Qual a situação e os riscos da liberação desse cultivo? A discussão, o tema dos transgênicos é uma discussão inconclusa. A comunidade científica internacional está dividida. No decorrer do tempo, se acumulam evidências de que a mitologia construída a respeito de uma interpretação puramente benéfica dessa biotecnologia se desmontou por dados de realidade. No caso específico do eucalipto, o que nós temos é uma disputa entre empresas que trabalham com polpa de celulose para conseguirem colocar um maior volume de polpa de celulose no mercado a curto espaço de tempo. Eucalipto é uma árvore que cresce muito rápido. Uma dessas empresas conseguiu, inserindo nesse eucalipto, dois transgênicos, um que altera a estrutura da celulose, portanto transforma a árvore em um ser mais fácil de ser desmanchado para fazer papel, e um outro gene marcador que determina a tolerância a um antibiótico que permite acompanhar a presença do primeiro na árvore. Então, uma empresa se destacou das demais nessa disputa por oferecer papel, construindo uma árvore que se desmancha mais rapidamente e que fica pronta num tempo mais curto. Então, se com o eucalipto normal é possível tirar 250 toneladas de madeira por hectare em sete anos, com essa tu tiras 250 toneladas de madeira em cinco anos. O corolário disso é que em 20 anos tu tira dessa nova árvore quatro vezes 250 toneladas e com a outra tu só tira três. Essa retirada brutal de matéria de um hectare retira também a água, retira também os outros nutrientes. Então, como uma floresta de eucalipto forma uma cobertura muito cerrada, tanto que quando chove tu corre para dentro da floresta e não tem molha, boa parte da água que precipita não chega no solo, não reabastece os aquíferos. E essa árvore retira uma quantidade maior do que as outras coberturas vegetais. Então, essa é uma implicação dramática. Em regiões com deficiência hídrica, como o nosso Pampa, como a nossa fronteira oeste, o cultivo dessas árvores que retiram mais coisa em menos tempo vai dramatizar, vai ampliar a crise hídrica. Essa é uma implicação. Mas essa variedade, ela foi aprovada pelo Conselho, pela CTN-BIO e agora depende de uma aprovação, tu estavas comentando, uma aprovação do Conselho de Ministros. O mecanismo na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ele segue um rito. Esse rito tem alguns passos que são bem definidos. Um deles é que a empresa que quer colocar no mercado, colocar na natureza um ser que não existe, uma planta transgênica, tem que apresentar os estudos que justifiquem a ausência de riscos relevantes para a saúde e para o ambiente e tem que apresentar ensaios de campo. Então, a empresa solicita permissão para fazer esses ensaios de campo, que significa plantar algo que não existe, que não é permitido plantar comercialmente, para obter essas informações, coleta com essas informações um conjunto de dados e apresenta, submete a CTN-BIO. A CTN-BIO avalia e emite um parecer técnico, que diz concordo com os argumentos da empresa, não existe risco relevante ou não concordo. E este parecer é submetido à instância maior de apreciação, que é o Conselho Nacional de Biossegurança. Em tese, 11 ministros se reúnem e avaliam a conveniência e a oportunidade, sob o ponto de vista socioeconômico, de acatar aquela recomendação da CTN-BIO. Faz isso num prazo de 30 dias após a CTN-BIO emitir o seu parecer. Ocorre que, na prática, o Conselho Nacional de Biossegurança não se reúne. Eu fiquei seis anos na Comissão Tecnológica Nacional de Biossegurança e não verifiquei, não tive oportunidade de observar nenhuma reunião do CNBS. E assistia a liberação comercial de 30 transgênicos. Então, em tese, a CTN-BIO emite um parecer, mas na prática isso se revela como uma imposição à sociedade. Perfeito. Agora, essa questão me parece que ela é bem clara. A Câmara Técnica faz uma análise técnica e o Conselho de Ministros faz uma análise técnico-política. Sim. Comercial, enfim, do novo cultivo. Qual, enfim, sendo aprovada tecnicamente, o que poderia implicar uma... Posso dar vários exemplos. O primeiro é que essa decisão técnica, ela é uma decisão, por maioria, como se fosse um plebiscito, onde os membros da CTN-BIO dão sua opinião sobre o problema. Nem todos leem o projeto da empresa. A empresa encaminha um processo de avaliação técnica, alguns leem e fazem um relato. Então, a maioria decide com base na opinião desses alguns. E a constituição da CTN-BIO é de tal maneira que a maioria sempre é a favor. Ao longo dos 10 anos da CTN-BIO, nunca houve um caso em que a maioria não fosse a favor. Percebe a relevância disso. Na engenharia genética, nós temos um caso inédito em termos de ciência, porque as empresas nunca erram. Os avaliadores técnicos nunca encontram um problema suficientemente relevante para negar ou para pedir mais informações sobre um pedido. É o único caso onde isso acontece em termos do desenvolvimento humano. Em todas as outras instâncias do desenvolvimento, as dúvidas superam a certeza. O que não acontece lá. Mas gostaria de citar um outro exemplo que para mim é muito relevante. A empresa fez pesquisas de campo. Solicitou para a CTN-BIO a autorização de fazer ensaios, estudos que gerariam informações para a solicitação de liberação comercial. Um estudo com uma árvore dessas leva oito anos. Sete anos. O ciclo até que ela se torne adulta são sete anos. Cinco anos na transgênica. Pois bem, a empresa não tinha concluído todos os seus estudos quando fez o pedido de liberação comercial. O que nos permite fazer dois julgamentos. Um, a empresa pediu para fazer um estudo que não valia a pena fazer. Não era relevante. Colocou lá a sua energia, os seus engenheiros, o seu tempo de trabalho para analisar algo que a resposta não era suficientemente relevante para ser encaminhada à CTN-BIO. Dois, a CTN-BIO autorizou um pedido que não era suficientemente relevante. Quando a empresa pediu para estudar, plantar uma árvore que é proibida no Brasil, para estudar os efeitos dessa árvore, a CTN-BIO autorizou isso não sendo necessário. Porque se é necessário e se é relevante, não faz o menor sentido que o pedido de liberação comercial tenha sido aprovado antes dos estudos terem sido concluídos. E ou foram. Por quê? Por que que em determinado momento os membros da CTN-BIO, que aprovaram determinados estudos, concluíram que não seria importante aguardar os seus resultados? Porque a empresa tinha pressa. A empresa tinha pressa em aprovar a liberação comercial. E encaminhou a solicitação, a solicitação correu os seus trâmites, os estudos não tinham ficado prontos ainda, foi para a votação. E a votação, por maioria, como de praxe, aprovou a liberação comercial. Essa maioria, meu garejo, a que tu te referes, que usualmente acabam aceitando os projetos das empresas tal e qual eles são encaminhados. Eu queria que tu explicasse melhor até, porque talvez uma grande parte das pessoas que vão assistir o programa não conhecem. Como que é formada a CTN-BIO? Quem são seus membros? Como é que se encaminham aí essas questões? A CTN-BIO é formada por 27 titulares, 26 suplentes, porque o voto de Minerva é do presidente. Todos esses membros têm, por exigência, que ter concluído um curso de doutorado e ter um trabalho relevante, acúmulo de conhecimento no tema. E o tema envolve desenvolvimento e biossegurança. Não envolve especificamente engenharia genética e construção molecular. Os membros da CTN-BIO são formados por indicação de ministérios e por indicação da sociedade civil. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário indica o seu representante titular e um suplente, eu estive nesse grupo, e indica também o representante da agricultura familiar, que é alguém que vem indicado com esses requisitos de ter concluído doutorado, vem indicado pela sociedade civil para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Normalmente, a Associação Brasileira de Agroecologia ou a Articulação Nacional de Agroecologia indicam essa representação. O Ministério da Saúde indica um representante da sociedade civil, que trata de saúde. O Ministério do Trabalho indica um representante da sociedade civil. No caso do Ministério do Trabalho, é, se não me engano, o IDEC que faz essa indicação de praxe. O Ministério da Ciência e Tecnologia indica seis representantes. O Ministério da Agricultura indica dois representantes, mais um representante da área da biotecnologia. Então, com esse conjunto de informações, se gera um quadro onde as opiniões se dividem, se polemizam. É possível supor que cerca de 16 membros da CETNBio têm convicção de que as informações geradas pelas empresas ou patrocinadas pelas empresas são suficientemente seguras para se sentir confortável para aprovar. Então, embora haja uma flutuação, uma substituição periódica nesses nomes, há uma certa continuidade no número de votos favoráveis à aprovação. Se supõe que o grupo que é contra é um grupo de chitas, essa é a expressão, mas, na verdade, o grupo que é mais, vamos chamar de contra, mas o grupo que é mais resistente vota favoravelmente aos estudos que se comprovam necessários. E mantém um voto contrário à aprovação de situações onde o volume de informações apresentadas não é suficiente para assegurar a sua continuidade, mas, voltando ao caso das decisões do CNBS, no mês passado foi aprovado no Brasil a liberação comercial de um milho tolerante ao 2,4-D. É um herbicida extremamente perigoso. Agente laranja, não é? Ele é um dos principais componentes do agente laranja. Ele não é o agente laranja. O agente laranja é o 2,4-D, mais 2,4-5-T, mais piretrina e mais uma toxina, mais um veneno extremamente forte chamado de oxina. Talvez seja o veneno mais perigoso que a humanidade já criou. Mas, de qualquer maneira, havia uma disputa entre duas empresas, basicamente, a Monsanto e a Dow, pela primazia na oferta de sementes de soja. A semente da Monsanto, a semente mais usada no Brasil e no mundo, era resistente a um herbicida chamado glifosato, classificado pela Anvisa como de baixa toxicidade. Faz mal, mas não faz muito mal, dizia a Anvisa. Embora esse produto hoje seja taxado pela Organização Mundial de Saúde como carcinogênico. E esse produto sendo usado continuamente, todos os anos, num mesmo lugar, terminou gerando uma tolerância, a natureza reagiu. E plantas que morriam deixavam de morrer. E mais, em situação de sucessão trigo, milho, milho, soja, você planta um milho tolerante ao glifosato, em seguida você planta a soja, quando colhe o milho, cai semente e brota a semente do meio da lavoura de soja, que também não morre com glifosato. Então as empresas precisavam de um outro herbicida, que matasse aquelas plantas que não morrem, que matasse também o milho que tem. Essas plantas se tornaram resistentes ao herbicida ao longo do tempo. Se tornaram resistentes ao herbicida ao longo do tempo. E por vários processos. Entre eles, um mecanismo muito simples, que é a baixa dose termina gerando imunidade. Como a gente, como com os seres humanos, uma dosagem muito baixa termina. Então tu aplica o herbicida, como as plantas que estão no solo não germinam todas ao mesmo tempo, e como o poder de dano nas plantas do veneno se reduz com o tempo, ele se dilui com o tempo. Então sementes que brotam mais tarde pegam uma carga menor e essa carga menor termina acostumando no sentido de gerar resistência. No início da sua fala, o senhor comentou que a questão dos transgênicos traz uma série de polêmicas. Não é de hoje, há pelo menos 10 anos que nós temos... Você mantém. Na semana passada houve então o encaminhamento de uma lei que retira a obrigatoriedade da informação da presença de transgênicos no rótulo dos alimentos. Sim. E a minha pergunta é o seguinte, como esses alertas feitos pelo Instituto Nacional do Câncer recentemente sobre a questão de perigos dos agrotóxicos, que nós sabemos está associado também ao uso de sementes transgênicas, uma planta transgênica, ela demanda mais agrotóxicos. Como essas informações de cunho científico emitidas em alerta pelo Instituto Nacional do Câncer podem servir para sensibilizar lideranças políticas, como o deputado Luiz Carlos Reis, que foi proponente desse projeto e que é um dos mais votados da bancada aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Já há três eleições consecutivas, segue sendo de grande apelo popular, é um dos representantes da bancada ruralista. Então, de que maneira sensibilizar pessoas como ele para essas informações de cunho científico, esses alertas em relação aos danos de agrotóxicos? Eu creio que a sensibilização, a tomada de consciência das pessoas com relação a qualquer tema exige uma predisposição da pessoa. Creio que o deputado não está predisposto a escutar as informações do Instituto Nacional do Câncer a respeito dessa tecnologia. Creio que ele não se deu conta de que nós estamos na véspera do Dia das Mães e ele vem oferecendo para a sociedade, para todas as mães do Brasil, a impossibilidade de escolher o alimento que vai dar para o seu filho. Vamos pegar o exemplo da soja, a soja transgênica tolerante ao 2,4-D, aquela que vai permitir o uso de um veneno mais forte, para unir os dois temas. A empresa que lançou essa soja no mercado, que domina essa tecnologia, tecnologia chamada Enlist, pretende cobrir 60% da área de soja com o seu produto. A área de soja no Brasil são 30 milhões de hectares. Então ela pretende cobrir 18 milhões de hectares com essa soja. Vamos imaginar que ela esteja muito errada e só consiga cobrir 10% da sua meta. 1,8 milhões de hectares vai jogar, considerando a aplicação em pré-emergência, uma aplicação durante o ciclo e mais meia aplicação, vai aplicar 3 litros de 2,4-D por hectare, em 1,8 milhões de hectares. 3 vezes 1,8, 5,4 milhões de litros desse veneno. Cada litro diluído em 100 litros d'água. 5,4 vezes 100. Meio bilhão de calda tóxica de um veneno que causa deformação genética. Que permite fazer... Que a morte não é o principal problema. Pode nascer um bisneto sem um braço. Então, como que o deputado dá para as mães, no dia das mães, num presente desses? Não vai poder escolher um produto que não seja sujeito a esse risco. Porque não vai saber onde esse veneno foi aplicado. Acredito que o deputado não está, assim, predisposto a encarar esse tipo de circunstância. Porque se estivesse, não correria esse risco, eu imagino. Ele é, sem dúvida, um profissional muito competente, então vem demonstrando isso nas eleições sucessivas. E prova disso é a questão da votação na Câmara, que foi 320 votos a favor e 135 contra o projeto. Sim. Bem mais que o dobro. E também tem a questão que a gente está fazendo 10 anos da lei de biossegurança, que foi quando foi instituída essa identificação no rótulo das embalagens. O senhor considera um retrocesso, enfim, caso esse projeto venha a ser aprovado no Senado, a questão de produtos com menos de 1% de elementos transgênicos não tenham esse aviso para o consumidor? Sim. Consideram um brutal retrocesso, mas essa consideração, ela é espalhada nas instituições que examinam o problema. A Associação Brasileira de Nutrição considera um retrocesso. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar considera um retrocesso. O Conselho Federal de Nutrição considera um retrocesso. Todas as instituições, o Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, considera um retrocesso. A Associação Brasileira da Agroecologia. As organizações que examinam esse tema, levando em conta o histórico, e levando em conta as publicações científicas atualizadas sobre os problemas, elas são unânimes em manifestar preocupação. Com relação ainda à sensibilização dos políticos. Vejam bem, o deputado José Fogaça votou contra. O partido dele fechou questão. Todos deviam votar a favor da lei do deputado Hansen. E ele votou contra. Por quê? Porque tem consciência das implicações. É admirável isso. Porque foi o único deputado do PMDB em escala nacional que votou contra essa lei. Eu imagino que, pelo fato da esposa dele ser nutricionista, ele tem uma visão mais clara e mais próxima desse problema. Está mais aberto para os riscos envolvidos. Meu garejo, eu acho que tem uma coisa bem importante que a Lara mencionou um pouco na pergunta dela, que é justamente essa associação entre transgênico e agrotóxico. Quer dizer, tem um debate sobre transgenia, mas transgenia não necessariamente, talvez, seja uma coisa negativa. A gente comentava aqui, antes de começar o programa, inclusive, dessa questão do avanço da soja em regiões não propícias para a semente original, como o Cerrado, o Mato Grosso, etc., onde hoje se produz a maior parte da produção de soja do Brasil é naquela região. Então, teria esse tipo de benefício, eventualmente, aumento de produtividade? E, em outros casos também, talvez a transgênia não seja em si mesmo um problema. É uma pergunta que eu gostaria que tu respondesse também, se é ou não em si mesmo um problema. Mas eu tenho a impressão que grande parte da polêmica é gerada justamente por conta da associação dela com agrotóxicos, com o veneno mesmo, para permitir que essa plantação vá adiante. E um dos grandes problemas nesse quesito talvez seja o modelo comercial que se adotou, onde a empresa que desenvolve a semente transgênica detém toda a tecnologia para fazer aquela semente. Quer dizer, todos os insumos necessários, incluindo agrotóxicos, são também dessa mesma empresa. Quer dizer, é uma associação de negócios aí. Talvez eu queria que tu comentasse um pouco essa questão para a gente. Sim, Lara, tu abrangeu um leque bem aberto de tema. Muita coisa. Eu acredito que a sociedade brasileira, a sociedade mundial, está contaminada por uma mitologia criada em torno dos transgênicos. E essa mitologia, ela desconsidera todo o avanço da agricultura e da agronomia tradicional. Então, quando você diz que a soja entrou no cerrado graças à transgênia, você comete uma injustiça com relação ao desenvolvimento de variedades adaptadas ao cerrado. A transgênia, como nós conhecemos, na soja especificamente, ela provoca duas mudanças, dois tipos de mudanças. Um é a inserção de um transgênia que permite que a soja tome um banho de um veneno. E conforme o transgênia vai ser um banho de glifosato ou de glufosinato de amônia, ou agora de 2,4-D. Ela toma esse banho de veneno, absorve aquelas moléculas, metaboliza aquelas moléculas, transforma em outras coisas e termina degradando. Mas enquanto esse processo não se dá, esse veneno, que são venenos, quero fazer depois um comentário sobre isso, mas esses agrotóxicos ficam circulando dentro da planta. E no caso do milho, podem ser comidos quase in natura, no formato de milho verde, só aquecido na água, ou no formato de pamonha e polenta, e no caso da soja, nos produtos de transformação da soja. Essa modificação genética que permite à planta tomar um banho de veneno sem morrer não aumenta a produtividade. Não tem nenhum impacto sobre as características que permitem ganho de produtividade. Vamos imaginar a produtividade como sendo a capacidade de absorver a luz solar, a água, os nutrientes e transformar isso em grão. Esse banho de veneno não afeta em nada essas capacidades. Então, o ganho de produtividade que uma planta eventualmente tiver não se deve à transgenia, que o que embute na planta é essa característica. A outra é, permite que a planta produza dentro dela uma proteína que mata lagartas. A planta carrega dentro de si o próprio veneno. Isso é melhor de ilustrar no milho. Desde o grão de pólen do milho até a raiz do milho, todas as células da planta produzem aquele veneno. Então, se a lagarta chegar em quantidade tão grande, a ponto de reduzir a produtividade do milho, o veneno estando ali mata a lagarta. Mas se não houver uma infestação, a planta está jogando energia para produzir um veneno desnecessário. Colhido o grão, vai apodrecer no solo os restos da lavoura de milho com aquele veneno desnecessário, que vai ficar incorporado no solo, em alguns casos, em solos argilosos, levam 300 dias para ser decomposto. Então, essa carga de veneno vai se acumulando e vai afetando outros indivíduos, que não tem nada a ver com a exploração da lavoura. E também não afeta em nada a produtividade. Quando eu entrei na agronomia, no caso da soja, era um trabalho muito interessante. Você caminhava na lavoura com um paninho, deu um metro por um metro, você batia na lavoura e você contava as lagartas. Se havia um número de lagartas que superava aquele estimado como responsável por causar dano economicamente relevante, se aplicava naquela mancha o veneno. E um veneno muito interessante desse aplicado era o dipel, que era o veneno construído com base na lagarta seca, moída e espalhada na água. Era um veneno biológico que tinha a mesma função dessa proteína que está dentro da planta hoje. Ocorre que com essa carga massiva dessa proteína na lavoura, as lagartas estão adquirindo resistência àquele veneno que nós fazíamos coletando a própria lagarta e aplicando só nos lugares onde era necessário. Então, essa tecnologia está inviabilizando o uso de uma forma de controle biológico que estava dominada pelo agricultor. Esse é um prejuízo socioeconômico importante que o Conselho Nacional de Biossegurança devia levar em consideração ao aprovar uma tecnologia desse tipo. Porque tem implicações sobre pessoas que não necessariamente vão adotar essa tecnologia. Aquilo que nós fazíamos de procurar o foco da infestação e só ali aplicar o veneno, se tornou inviável porque aquele veneno que nós aplicávamos, que era da lagarta morta, não está funcionando mais em todos os casos. Por resistências adquiridas em função dessa carga maciça trazida pelas plantas transgênicas. Meu garejo, vou pedir licença. Frente a frente, vai para um breve intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta hoje frente a frente com o engenheiro agrônomo Leonardo Meu Garejo. Para entrevistá-lo estão conosco Bruna Karpinski, repórter do Correio do Povo, Lara Eli, repórter de Zero Hora e Naira Ufmeister, editora do jornal Já. Você pode comentar, curtir e compartilhar em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br Frente a Frente TVE. A Lara tinha uma perguntinha engatilhada no final do primeiro bloco. Isso aí, nós falávamos sobre o consumo de venenos e aí tem um dado bem interessante, até simbolicamente é legal pensar. O brasileiro consome por ano um balde de 5,2 quilos de veneno por ano através da alimentação. E a gente tem, por outro lado, o mercado de orgânicos crescendo no mundo todo, cerca de 30% ao ano. A minha pergunta é o que faz hoje, em 2015, a população brasileira se intoxicar, sabendo dos riscos que existem para a saúde, para o meio ambiente, etc., com alimentação, com agrotóxicos, se existe essa outra possibilidade. Os serviços têm crescido, portais, sites, feiras ecológicas ao redor das cidades, porém o preço ainda é uma questão em trave, com preços que também custam cerca de 30% a mais. Como alimentar a população brasileira dessa forma justa, limpa, saudável, sem ter perdas em questões econômicas? Eu só faria mais uma adenda à pergunta, que é porque justamente um outro debate que se dá é o fato de que as empresas, essas produtoras de sementes transgênicas e de agrotóxicos, dizem que é impossível alimentar a população do planeta inteiro com uma produção ecologicamente correta. Eu queria também ouvir esse comentário, se há um contraponto. Esse é mais um dos mitos da transgênia. Vejam bem, vou começar pela transgênia para chegar no teu ponto. Se as plantas transgênicas que nós conhecemos não aumentam a produtividade, e elas insistem que para aumentar a população crescente você precisa dessas plantas transgênicas, elas deveriam demonstrar como pode um banho de veneno fazer a planta de milho produzir mais. Não existe, e a gente pode discutir por que esse mecanismo é muito mais complicado do que pode ser obtido pela inserção de um transgênio. Então, é possível alimentar a população global sem os transgênicos, e é possível aumentar sem os agrotóxicos também. Um bom exemplo nós temos aqui na Grande Porto Alegre. Os agricultores assentados na Grande Porto Alegre colheram esse ano 500 mil sacos de arroz sem uso de veneno. O arroz é a lavoura mais difícil de ser... O arroz irrigado do Rio Grande do Sul é a lavoura mais tecnificada do país. E se a gente imaginar o que a sociedade pensa de agricultor sem terra, pessoas que vivem na beira da estrada, em barraca de lona, que não servem para nada, temos que considerar que eles conseguem produzir a lavoura mais tecnificada que nós temos no Rio Grande do Sul de uma maneira superior a que consegue produzir o agronegócio, sem veneno. E esse ano colheram 500 mil sacos. É um bom exemplo de que é possível. Por que nós não conseguimos constituir canais de comercialização suficientemente vastos para envolver outras culturas? Existem dificuldades de aceitação, existem redes já estabelecidas e existem alguns programas que são muito bem sucedidos que vêm mudando isso. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, vêm colocando nas escolas produtos sem agrotóxicos, produto limpo. Porque conseguem estabelecer um canal de acesso desde o agricultor que produz até o aluno que consome, até a entidade que recebe por doação os produtos do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos. É possível. E também porque a sociedade em geral não tem ainda consciência do que significa o veneno na mesa. Essa consciência não é bem interiorizada porque se criou na nossa concepção a ideia de que existe uma ingestão diária aceitável de veneno. Porque os institutos de avaliação resolveram estabelecer métodos de análise que lhes permitiram afirmar, com esses métodos, que a pessoa pode consumir uma determinada quantidade de veneno todo dia porque isso não trará intoxicação aguda. A intoxicação crônica não é medida nesses ensaios. E a superposição de dois, três produtos também não é medida nesses ensaios. Então, um estudo fajuto que aponta uma única possibilidade que é de um único produto causar uma intoxicação grave faz com que a sociedade deixe de levar em consideração que uma intoxicação de baixa dosagem por longo tempo pode ser muito mais danosa do que uma intoxicação aguda, que é percebida em estudos que só buscam intoxicação aguda. Faltaria uma atuação mais incisiva do governo para linhas de crédito que financiassem a agricultura agroecológica, por exemplo, para sanar esse problema? Essa é uma excelente colocação. As mulheres da agricultura familiar fazem todos os anos, em agosto, uma grande marcha à Brasília. Chama-se a Marcha das Margaridas. E essa Marcha das Margaridas conseguiu que a presidente Dilma anunciasse o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que tem dentro dele um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Pois essas duas políticas, que são políticas de âmbito nacional, podem viabilizar estímulos à produção da agricultura familiar sem veneno e canais de acesso dessa produção até centros de consumo. Aquilo que nós fazemos indo na Feira do Bom Fim, indo na Feira do Menino Deus, ele é difícil para um grande grupo de pessoas da população. Mas o estabelecimento de uma política nacional de desenvolvimento da agricultura familiar e da agroecologia pode inverter esse quadro. Então, existe possibilidade, existem mecanismos e existe uma política que vem sendo disputada na sociedade. Assim como um grande grupo de representantes de interesses que são presentes na sociedade forçou, ou vem forçando a barra para que se retire o rótulo dos agrotóxicos, um outro grupo, ou o mesmo grupo, vem forçando a barra para que esse Plano Nacional da Agroecologia não prospere. Para que o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos não vá à frente. E as implicações são de disputa de fato de interesse. É legítimo que quem tem lucros ameaçados faça valer os seus esforços para que esses lucros deixem de ser ameaçados. Assim como é legítimo que a sociedade procure se organizar para proteger a sua saúde. Então, foi criado no Rio Grande do Sul o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, que congrega várias organizações, entre elas a Agapanda, em que nós fazemos parte. E o Fórum está empenhado em ajudar a esclarecer a sociedade a respeito disso. Fez uma audiência pública agora em abril na região de Juiz onde tinham 700 pessoas. E as pessoas foram lá denunciar para o Ministério Público coisas que vêm percebendo. É o agricultor que diz eu não consigo mais tomar chimarrão de tardezinha na frente da minha casa porque eu sinto aquele cheiro de veneno. E a gente diz para eles se você sente o cheiro de veneno está te envenenando. Aqui na sociedade urbana nós temos a impressão de que o problema dos venenos é um problema rural. E essa impressão de que é um problema rural faz com que não se dê a devida relevância ao fato de que não existe dose mínima de consumo de veneno. Veneno é veneno. Os órgãos que filtram os problemas do organismo o fígado e os rins são diretamente afetados. A alteração numa célula do fígado ou do rim pode provocar câncer daqui a 5, 6 anos. Isso pode ser uma alteração em uma célula. Então, os problemas são graves são de todos nós. As crianças são os seres mais afetados. Os seres esses venenos são todos eles disruptores endócrinos. Eles mexem com o metabolismo hormonal. E aqueles indivíduos em fase de revolução hormonal são os mais fragilizados, os mais afetados. Seres em formação, fetos, meninos em adolescência, meninas em adolescência, senhoras na menopausa. Nesses momentos nós somos os mais, são os momentos mais frágeis, onde a alteração em uma célula pode provocar uma doença grave logo adiante. E a produção de grãos em larga escala, né? A gente estava aqui falando de agricultura familiar, de certa forma, quando se fala de orgânicos, se remete ao conceito de agricultura familiar, né? É viável a produção de grãos em larga escala, grandes lavouras, né? Com mais de 100 hectares, sem o uso tanto do transgênico quanto do agrotóxico? Sem o uso do transgênico, com certeza. Nós tivemos isso no mundo inteiro sem o transgênico. O transgênico puxa um volume maior de agrotóxicos. Agora, o que que... Vamos pegar a lavoura tradicional, a lavoura tradicional de soja, ou de qualquer uma cultura que seja, que envolva uma grande área. Vamos comparar essa lavoura com uma criação de galinhas. Tu ter 100 mil galinhas dentro de um determinado lugar fechado, cria um ambiente de promiscuidade que favorece o surgimento de doenças. Acontece a mesma coisa com uma lavoura de soja. Muitos pés numa grande área impedem que os mecanismos de defesa da própria natureza sejam suficientemente fortes. Então, é necessário se definir os limites em que essas áreas de cultivo uniforme se tornam antieconômicas. O agronegócio parte do pressuposto de que é importante ganhar em média. E ganhar em média significa estabelecer uma condição homogênea e essa condição homogênea deve ser o mais facilitada possível. Isso trouxe a transgenia. Aplicar de avião o mesmo veneno em mil hectares te permite não ter que refletir muito sobre onde é que está o foco do problema. A manutenção desse tipo de agronegócio exige veneno porque cria condições tão artificializadas que para se manter necessitam de uma espécie de transfusão de sangue da indústria. Essa transfusão de sangue se dá na forma desses venenos que se contrapõe às reações da natureza. Mas essa não é a única forma de se produzir alimentos. Você pode fazer como os agricultores de novo do arroz ecológicos da grande Porto Alegre. São cerca de 400 famílias que produzem os 450 mil sacos distribuídos em pequenos lotes. Uma agricultora sentada não dispõe de uma área que supere 10 hectares. Entretanto, em conjunto, podem ser beneficiados de outros fatores de ganhos de escala. A aquisição de insumos coletivamente, a secagem coletivamente, o manuseio pós-colheita, as máquinas coletivamente. Na colheita desse arroz foi um fato muito interessante. Eu conversei com um agricultor que estava defendendo sua tese de mestrado em Santa Catarina. Ele é assentado naquele assentamento e estava mostrando um slide onde estava a presidente Dilma do lado de um agricultor que estava na colheitadeira. Nós vimos esse tipo de foto na imprensa. Ele disse, quem está do lado dela compôs comigo na lona preta. A máquina que ele está dirigindo hoje custa 800 mil reais. É nossa. Orgulho, porque eles conseguiram dar esse salto de produção em escala organizado dentro de uma cultura que produz sem agrotóxicos, sem veneno. É possível obter em outras culturas? Sem sombra de dúvida. Agora, é possível fazer como no Centro-Oeste lavoura de 100 mil hectares? Não, não é possível fazer. Não é possível nada que seja tão homogêneo. O pressuposto da natureza é que a diversidade cria suportes que se interrelacionam. A homogeneidade contraria a natureza e a homogeneidade em larga escala ela é antinatural. Para se manter alguma coisa antinatural só com esse tipo de suporte. Agora, por exemplo, uma outra questão importante nesse aspecto seria justamente, bom, eventualmente, para se ter uma produção maior de orgânicos, teria que se mudar a um modelo que está estabelecido no país de lavoura de larga escala. agora, também tem um problema em usar ambos os sistemas em conjunto, grandes lavouras e pequenas produções porque a semente transgênica pode contaminar a pequena produção. Como é que daria para ter um equilíbrio levando em consideração que o rompimento com o modelo estabelecido nesse momento e de uma maneira imediata é bastante pouco provável. é possível adaptar e ter um equilíbrio entre as duas produções ou realmente a contaminação inviabiliza a produção orgânica? Trabalho de novo um ótimo debate, veja bem. É possível reconhecermos erros e voltarmos atrás. É possível. Um grande erro que o Brasil tomou foi não ocupar o espaço de maior fornecedor mundial de alimentos não transgênicos. Perdemos esse mercado. A Coca-Cola gasta bilhões para manter a sua marca em evidência. Nós tínhamos uma marca em evidência de graça. Bastava não ter entrado na aventura dos grãos transgênicos. Nós também entramos. E agora nós temos que verificar como conviver dois modelos. Eles são incompatíveis. São incompatíveis. A única alternativa de manutenção de culturas limpas em lavouras de polinização aberta onde o vento leva o pólen onde o vento leva o grão transgênico que vai fecundar uma outra planta é criando áreas onde esse... áreas livres de transgênicos. Isso é... Nas áreas de amortecimento dos parques nacionais das reservas indígenas já é proibido. Mas é possível que agricultores de regiões onde a agricultura familiar seja muito importante e onde eles tenham tradição de manutenção de sementes locais e variedades adaptadas ao local decidam esse bloqueio. Eu queria fazer um outro exemplo que é interessante. As plantas coevoluem com o ambiente. A alteração climática, a sucessão das estações faz com que as plantas se adaptem às variações. Então, nós não conseguimos produzir maçã em Belém do Pará e não conseguimos produzir a sua aqui em Porto Alegre porque há uma relação entre o genoma e o ambiente. É essa interação que faz com que emerge aquilo que a gente vê. E o ambiente está em transição. Então, nós temos que ter uma multiplicidade de alternativas de produção de sementes distintas para verificar como elas vão coevoluir com esse ambiente. Quais vão ser as mais adequadas? Nós simplificarmos a nossa lavoura de milho, a nossa lavoura de soja, quatro, cinco variedades transgênicas é uma loucura sob o ponto de vista da segurança alimentar, da segurança econômica. E há um outro aspecto. Se toda a semente de soja transgênica depende de seis empresas, o governo fica de joelho diante dessas organizações. Elas decidem se nós vamos plantar a próxima safra de soja. Porque se por algum motivo as empresas decidirem que vai faltar semente, a economia brasileira vai abaixo. Então, nós temos que ter uma multiplicidade de agricultores produzindo e multiplicando as suas sementes, cada uma adaptada ao seu ambiente nos vários recortes do país. Não é racional que um agricultor que tenha sua semente contaminada passe a ser um criminoso, que deve para a empresa porque está presente dentro da sua lavoura o transgênio produzido pela empresa de biotecnologia. pelo qual ele tem que pagar royalties. Pelo qual ele tem que pagar royalties. Nós somos mais vulneráveis sob o ponto de vista da instabilidade climática, somos mais vulneráveis sob o ponto de vista da geopolítica econômica internacional e não temos alternativas para buscar uma retomada, para corrigir esse erro que foi cometido quando nós decidimos ser um produtor comum de commodities e não um fornecedor de alimentos não transgênicos, exceto se nós dermos importância à política nacional da agroecologia e produção orgânica. Esse é o caminho. Nós temos uma política nacional que permite reconsiderar, recompor parte desses erros, criar as áreas livres de transgênico onde isso é possível e avançar paulatinamente em direção a uma oferta de comida limpa, comida sadia para a população. É possível alimentar toda a população brasileira sem veneno e sem transgênicos, mas não no mês que vem, não no ano que vem. Temos que construir gradativamente esse processo. E qual o papel o meu garejo das empresas públicas de pesquisa, de tecnologia, Emater, Fepagro, as empresas de assistência técnica em Mater, não, perdão, a Embrapa, a Fepagro, a Imater como prestadora de assistência técnica, qual é o papel dessas empresas dentro dessa realidade de tentar fugir desse domínio das empresas que detêm as sementes transgênicas? Empresas como a Embrapa, a Fepagro detêm a expertise necessária para construir essas alternativas de sementes e produções adaptadas ao ambiente. Mas não tem priorizado essas linhas de pesquisa, tem priorizado a corrida atrás de alternativas de tecnologias mais adaptadas ao grande negócio do momento. O grande negócio do momento é a venda casada de semente com o agrotóxico. Essa... Quando se diz a Embrapa está estudando uma alternativa de soja resistente à seca, um estudo muito importante, Alexandre Ponset, no nome do pesquisador que faz isso, fez membro da CETNBio. Ele vem se empenhando nessa busca há bastante tempo. Mas o que é uma planta resistente à seca? O que é uma planta? O que é um ser vivo? Nós, aqui, nós, somos diferentes no momento em que nascemos, vamos vivenciando alterações até a maturidade. Com a planta também é assim. Uma planta resistente à seca no momento da germinação, ela tem ativada mecanismos metabólicos que são diferentes daqueles mecanismos que vão ser ativados no momento da floração, no momento do enchimento de grão. Então, para uma planta ser resistente à seca, nós temos que saber resistente à seca em que época? Na época que está germinando? Na época que está crescendo? Na época que está florescendo? Ela é plantas diferentes nesses períodos. E ser resistente à seca em todos esses períodos significa ter uma alteração num grupo tão grande de genes e mecanismos e metabolismos da planta que a ciência ainda não consegue enxergar. Nós estamos, do ponto de vista da engenharia genética, mais ou menos na época em que o Cristóvão Colombo estava quando dizia que dava para dar a volta no mundo indo pelo outro lado. É quase uma pré-história. Nós não sabemos exatamente hoje o que é um gene. Nós sabemos que há uma relação entre os comandos genéticos e o ambiente e que em algum momento alguns comandos são expressos e em outros momentos deixam de ser expressos. Nós sabemos que no genoma humano, no DNA, existem muitas partes, muitas cadeias que nós não sabemos para que servimos. Para que servem? Então, houve um momento em que se dizia que aquilo era DNA lixo. Uma evolução de milhões de anos teria deixado peças desnecessárias dentro do mecanismo. Nós sabemos que nós temos cadeias metabólicas internas que são idênticas às do rato, às da tartaruga. e que expressam condições diferentes em nós, nos ratos e na tartaruga, porque elas não se expressam isoladamente, elas se expressam em combinação com as demais. É tudo muito distante do nosso conhecimento. Quando se insere um comando genético numa planta e se consegue que ela expresse uma determinada característica, nós não sabemos que outras características podem vir a ser expressas se a planta sofrer um choque metabólico muito relevante em função da alteração climática. Todos os ensaios, todas as pesquisas são feitas em condições otimizadas, onde não falta luz, onde não falta água, onde não falta alimento. E cada um de nós, sob a pressão de qualquer tipo de estresse, manifesta comportamentos inesperados. Com as plantas também é assim. Os estudos feitos em condições otimizadas não cobrem o conjunto de fenômenos que a realidade impõe. Então, nós, a rigor, inserindo só um transgênio, nós não sabemos o que vai acontecer. Inserindo muitos para enfrentar essa questão da oscilação de disponibilidade de água, nós vamos provocar tantos rebatimentos que o Alexandre Nepomuceno possivelmente, infelizmente, vai envelhecer antes de conseguir colocar no mercado essa proposta que é mais um dos mitos da transgênia. Este negócio, ele é tão interessante e tão importante que ele vive demonstrar algo que vai ser alcançado e que está um pouquinho mais além. E esse estar um pouquinho mais além é como aquela cenoura na fábula que fica na frente do burro que permite o burro ir andando. Nós estamos atrás de algo que não existe desconsiderando que a realidade ela não nos ajuda, não contribui para a nossa saúde que os agricultores sejam facilitados, embora é importante que eles sejam facilitados, mas não contribui para a nossa saúde que eles sejam facilitados a custa de uma carga maior de veneno que chega nos 5,2 litros por pessoa que tu falou. Na região de Juí é 32 litros por pessoa. É 5,2 litros por pessoa em média porque envolve regiões como Porto Alegre onde se usa pouco, mas nas regiões de predominância do agronegócio esse volume é brutal. um exemplo que está no Programa Nacional da Redução dos Agrotóxicos e que está na Política Nacional da Agroecologia que nós devemos refletir. Percebam, nós jogamos veneno de avião. Como é que você pode jogar veneno de avião em áreas de produção onde tem escola, onde tem vaca pastando, onde tem... Jogar veneno de avião é aquilo que nós vimos nos filmes da Guerra Química. e jogar um veneno que causa deformações genéticas que são com impacto sobre gerações seguidas implica numa guerra biológica muito injusta. O Brasil aqui, falando novamente nessa questão dos venenos, dos agrotóxicos, tem permitido que se apliquem nas lavouras venenos que nos seus países de origem são proibidos, né? Por que isso acontece e de que maneira também essa liberação é dada e que implicações pode ter, quer dizer, se um país proíbe a empresa de sua nacionalidade de vender e de aplicar na sua lavoura e essa empresa venha a um país como o Brasil para aplicar, que implicação isso pode estar trazendo para a população também? Outra questão associada, né, diretamente, é a subnotificação, né, de intoxicação por agrotóxicos. Só para agregar, talvez, seria essa uma das causas pelas quais nós não temos medidas de controle fiscalização mais incisivas, né, desses agrotóxicos proibidos. Sim, há uma estimativa de que para cada casa notificada existem 50 casas não notificadas. É uma estimativa que, não sei bem como foi feita, mas o pessoal da saúde trabalha com ela. Agora, o que nós conhecemos da imatéria é que um agricultor que se sente enjoado, se sente com dor de cabeça, se sente tonto, ele não vai imediatamente no médico, ele espera passar. ele vai para casa e descanse, amanhã eu estiver bem, amanhã eu estou bem. Uma outra coisa que nós conhecemos é que se o agricultor percebe que o veneno não está funcionando bem, ele aumenta a dose, ele aplica mais. Nós também sabemos que esses venenos, eles são absorvidos por inalação, se tu sente o cheiro que está sendo envenenado, pingou na mão que está sendo envenenado. Não usam proteção, né, em sua maioria. Não existem, assim, os mecanismos de proteção, mesmo aqueles que fazem com que um agricultor fique como se estivesse fantasiado para entrar numa guerra química e que a gente não vê na agricultura, nunca é um agricultor desse tipo, mas em tese, se ele usar todo o EPI ele vai ficar protegido. Mesmo assim, corre-se o risco de que a mãe lave no mesmo tanque ou na mesma sanga as roupas do nenê e as roupas do cara que fez a aplicação. Então, veneno é veneno, não existe limite mínimo e os riscos são muito grandes. Eu perdi no início a fala que é... Não, Ará, sobre a liberação de agrotóxicos no Brasil que são proibidos nos países de origem, onde as empresas que aqui vendem são originárias. Um minutinho, meu garoto. Um minutinho. Existe no Brasil uma articulação de quase todas as organizações ambientais que faz parte da campanha nacional de combate ao uso de agrotóxicos e pela vida. Essa organização tem algumas prioridades e uma delas é essa, pelo banimento dos banidos, porque é inaceitável que algo que seja proibido no lugar em que é fabricado possa ser usado aqui no Brasil. Não tem fundamento, isso é inaceitável. E por que acontece isso? Por que acontece? Porque existem interesses econômicos muito grandes em jogo e esses interesses protelam as decisões judiciais e conseguem liminares e isso vai rodando. O glifosato vem sendo analisado pela Anvisa há 10 anos. O 242, eu não sei há quanto tempo vem sendo analisado. Para que... Ela não consegue emitir um laudo. Esse ano, o Inca disse causa câncer, a Organização Mundial da Saúde disse causa câncer e a Anvisa não consegue publicar os seus resultados de análise que permitiriam proibir o uso. No caso do Gramoxone, que é um dos exemplos que tu mencionou, a empresa trocou a sua fábrica de um país para outro país. Agora fabrica na China onde é permitido usar. Então, advogados da empresa entraram na justiça aqui no Brasil dizendo, não, é permitido usar lá onde eles estão fabricando, porque agora estão fabricando na China. Eu garejo, infelizmente, o nosso tempo tem voltado frente a frente. Fica por aqui, agradecemos a presença do nosso convidado, das nossas colegas jornalistas. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. e aí Legenda por Sônia Ruberti